Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alice, pra quem não me conhece, e hoje eu vim aqui falar sobre uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, e que eu sempre tive bem ligada na parte espiritual dessa pessoa, que é a Ariana Grande. E ela sempre colocou algumas mensagens meio que subliminares nas músicas que ela compõe ou que ela participa das composições, mostrando o lado espiritual dela, ou da religião dela. Pra quem não sabe, a Ariana Grande é da religião Kabbalah, ela mudou, mudou não, ela largou o catolicismo há algum tempo atrás e partiu pro Kabbalah. Tem algumas fotos até incluindo a Madonna, das duas juntas, porque a Madonna também é praticante da religião Kabbalah. E pra quem não sabe, a religião Kabbalah, no caso, eu nem sei se pode ser dita assim, mas o pouco que eu estudei sobre essa religião, ela diz que tu não pode julgar nada que tu vê no mundo de fora. Ela ainda é dualista, ainda tem um certo dualismo nessa religião, mas ela tem muitos princípios parecidos com o do livro Um Curso e Milagres. Na verdade, são vertentes diferentes, né? E como o próprio curso diz, o curso não é o único caminho pra que você se ilumine, pra você aprender a perdoar, pra você ter paz. Não, não é o único caminho. E, então, partindo desse princípio, essa música que eu vou falar hoje tem muito a ver com tudo que eu falo aqui no canal. Muito, muito a ver. Inclusive, nos vídeos que eu falo sobre lei da atração, que você pode praticar lei da atração conscientemente, você deve, mas não é o que vai atrair só coisas boas pra você. Não é o que vai te levar pra um nível mais alto. A lei da atração, ela ainda tá muito presa nos sonhos, tá? E você pode usar elas. Na verdade, você deve usar elas conscientemente. Todas essas leis descobertas, leis universais. Mas é muito mais legal quando você vai em algo mais profundo, né? Que a gente, desse meio do Curso e Milagres, chama de última instância. É muito mais legal você ir em algo que trate direto na fonte do que tá atraindo as coisas pra você, do que você ficar querendo atrair coisinhas pequenas, perto de tudo que você pode atrair pra sua vida. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre essa música que a Ariana compôs, na qual ela, meio que ela dá uma dica, né? Meio que ela ensina como ter sucesso e como atrair coisas boas pra sua vida e como ter dinheiro. Basicamente, é isso que ela ensina nessa música. A música é do último álbum dela que saiu. Se chama Just Like Magic, que seria como mágica, no caso, né? E eu vou ler aqui pra vocês, tá? A música, ela fala muito por si, mas eu quero dar uns pequenos pitacos e explicar algumas partes aqui pra vocês. Então, vamos lá. A música começa assim. Ela já começa falando isso, né? Quando ela quer ter um dia bom, quando ela quer fazer, quer que coisas aconteçam na vida dela, ela acorda, pensa nesse dia e ela aqui, ela dá uma palavra de fé. Ela afirma que acontece como deveria acontecer, como ela pensou na cabeça dela. Daí, ela fala, ao meio-dia, eu tenho uma reunião e, então, tenho meditação a uma e meia. Então, aqui, ela já revela pra gente um pouco, né? Dessa parte espiritual dela. E ela inclui aqui a meditação. No livro Um Curso em Milagres, também são considerados os instantes santos, que é aquele momento em que você não pensa em nada ou que você leva as suas coisas pra Deus, as suas preocupações ou seus ídolos, né? Usando uma linguagem mais do livro. Você leva os seus ídolos pra Deus e, aí, então, você entrega pra Ele. E, quando você faz essa entrega, você se ausenta de pensamentos. É meditação. O livro, na verdade, pra meditação, ele usa muito mais a palavra oração, né? Eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o que é a oração verdadeira. Mas, então, deixando bem claro aqui, ela já deixa claro, nessa parte da música, logo no comecinho, que ela tem uma vida de meditação. Apesar de ela falar aqui que ela usa a lei da atração, né? Imaginando, visualizando o que ela quer pro dia dela. Ela pratica meditação. Então, é o que eu falo sempre pra vocês. Vocês podem usar a lei da atração. Não tenho por que vocês não terem consciência que essa lei existe e usar ela conscientemente, né? Porque, como eu sempre falo, a lei da atração tá funcionando mesmo quando tu não tá consciente dela. Isso independe de consciência ou não. Então, se você quer atrair alguma coisa pra sua vida, você pode usar ela. Mas você tem que cuidar o porquê que você tá querendo atrair essas coisas. Porque o que te motiva a atrair alguma coisa pra sua vida vai vir junto com o que você vai atrair, né? Como eu já falei, se você quer ter um relacionamento por medo de ficar sozinha, você vai atrair um relacionamento. Mas esse relacionamento vai vir junto com medo. Vai vir junto com ansiedade. Ou seja, com o que for que você atraiu esse relacionamento pra você. Ou esse emprego. Ou seja o que for. Então, ela deixa bem claro aqui que ela leva a sério. Que a uma e meia ela tem meditação. Depois das reuniões dela, ela faz meditação a uma e meia da tarde. E é uma tecla que eu sempre bato aqui com vocês. É que a meditação, ela é esse momento de entrega. É esse momento que você para de afirmar pro universo que você sabe o que é melhor pra você. E você volta pra o que você é verdadeiramente sem o seu ego, deixando ele bem quietinho. Que é algo que ela vai falar depois aqui nessa música. E aí sim, a sua alma ela consegue brilhar sem bloqueios nesse momento. E atrair pra você o que você precisa de verdade. E eu acho muito mais legal do que usar a lei da atração conscientemente. Porque inconscientemente você está atraindo coisas boas quando você medita. Então, continuando aqui. Aí ela diz que ela dirige pro estúdio dela escutando uma porcaria que ela escreveu um dia, né? Tipo, tá tocando no rádio. Ela tá dirigindo e tá tocando uma música dela no rádio. Daí ela fala Karma bom, a minha estética. Aí prestem atenção nessa próxima frase. Mantenho a minha consciência limpa. E esse é o motivo pelo qual eu sou tão magnética. Esse é um assunto que eu já falei com vocês aqui no vídeo. E tem um vídeo do canal Ser Felicidade. E que ela fala lá no vídeo que teve um momento da vida dela. Que ela tava meditando muito, né? Ela tinha acabado de terminar um relacionamento. E ela fala que nesse período no qual ela tava meditando muito, praticando, né? As práticas dela de autoconhecimento. Ela disse que foi o período da vida dela que ela percebeu mais paqueras, mais pessoas olhando pra ela, né? Ela tava chamando muita atenção nessa época. E eu já falei coisa parecida aqui com vocês, né? Quando a gente começa a meditar, quando a gente começa no caminho de autoconhecimento e leva isso a sério, nada mais acontece do que uma limpeza de consciência, né? E isso é o que o Curso Milagres, ele trata. O não julgamento, a não culpa, né? O não enxergar o erro do outro, mas sim a inocência dele. Porque é reconhecendo a inocência do teu irmão que tu se reconhece como inocente, né? Porque tudo que a gente vê no outro, representa pra nós o nosso estado mental, né? E é sobre isso que eu falo aqui no canal. E mais pra frente, aqui na música, ela também vai falar sobre isso, né? Então, aqui ela deixa bem claro. Mantenha a minha consciência limpa e esse é o motivo pelo qual eu sou tão magnética, né? E isso, gente, vocês podem provar, sabe? Vocês podem, sei lá, façam um teste, sabe? Comecem a levar o autoconhecimento, a meditação a sério, o não julgamento, sabe? E vocês vão perceber que não é uma questão de beleza. Não é uma questão de você ser esteticamente bonito ou não. Claro que isso ajuda. Mas o motivo pelo qual certas pessoas chamam a atenção, muitas vezes, é pelo estado interno delas. Sempre é, na verdade, pelo estado interno delas. É como elas estão se sentindo. E aí, as pessoas que estão na sombra, quando vêem um pouco de luz, ou quando elas veem a luz, isso chama a atenção delas, sabe? Por mais que seja inconscientemente, uma pessoa que está consciente num mundo de inconsciência, ela vai ser magnética. Porque ela mostra pras pessoas que estão no escuro, que elas só estão no escuro, na verdade, porque elas decidiram isso. Mas que elas também são luz. Então, essas pessoas que são conscientes, na verdade, elas são um lembrete pra todos do que eles são de verdade. E é por isso que essas pessoas são tão magnéticas. Como ela explica aqui. Aí, ela continua. Daí, ela fala. Olha que profundo isso que ela falou aqui. Parece que é um truque para estar no topo. Porque, claro, o mundo todo te diz o contrário disso, né? Mas olha o que a pessoa que já quebrou o YouTube algumas vezes, né? Por contagens de tantas visualizações que tiveram em um período curto de tempo, o YouTube ficava quebrado. A pessoa que tem mais seguidores no Instagram é ela. Então, escutem o que essa pessoa, ela tá falando aqui. Parece que é um truque para ficar no topo. Tenho que manter o meu ego magro ou fraco, se vocês quiserem entender, para manter a minha carteira cheia. Tá? Isso tem tudo a ver com tudo que eu falo aqui no canal. A gente acha que a gente sabe o que quer porque a gente tá escutando a voz do ego e se identificando com ele. E ele diz que você tem que se matar. Ele diz que você não pode ter tempo para você. Ele diz que você tem que ser uma ferramenta. Em vez de usar ele como ferramenta, ele diz que se você não for útil para alguém, se você não mostrar que você é realmente útil, você vai ser descartado. Por quê? Porque ferramentas são assim, né? Um relógio que não funciona, de jeito nenhum, ele vai para o lixo. Mas você não é uma ferramenta. Você é o que usa essa ferramenta, né? E o ego, ele é muito assim. É isso que ele te diz. Mas, na verdade, o que vai te atrair, e isso é óbvio, gente, o que vai te atrair um amor, o que vai manter a sua carteira cheia, o que vai fazer tudo o que você deseja nesse sonho de vida que você tá tendo, é, na verdade, silenciar a voz do ego. É manter ele magrinho, sabe? Fraquinho, pra que essas coisas sejam atraídas pra você. Porque o ego, ele vibra na falta. E por isso que ele se esforça tanto. E vibrando na falta, quando você se identifica com o ego, quando você acha que é o que você é, na verdade, você está vibrando nessa falta. Então, você vai conseguir essas coisas, só que a um preço muito alto, se desgastando, e não precisa ser assim. Porque se você manter o seu ego fraco, não escutando a voz dele, vibrando na paz, vibrando no amor, que é o que você é, essas coisas virão. Porque você vai estar vibrando na abundância, que é a sua energia natural. Entende? Então, essa dica, essa parte dessa música, ela, pra mim, é muito forte e muito verdadeira. Porque eu já falei pra vocês isso aqui, né, em um vídeo sobre lei da atração, que eu já gravei, que foi o que eu realmente senti. Sabe? A lei da atração, quando eu usava ela conscientemente, mas sem fazer um trabalho de meditação, antes de conhecer um curso em milagres, ela funcionava. Sim, funcionava. Mas quando eu parava de fazer, as coisas paravam de vir. E nem sempre, quando eu tinha o que eu pedia, eu ficava feliz, quando eu recebia aquilo, quando eu tinha aquilo que eu tanto tinha atraído conscientemente. E depois do trabalho do curso, depois de começar a meditar, é uma coisa óbvia que acontece. Porque a sua consciência, ela começa a ficar limpa, você passa a ver o mundo de uma forma mais pacífica, você passa a ver os seus antigos inimigos e pessoas que te atacavam como pessoas que estão inconscientes ali e que não merecem punição e nem sentir culpa, e muito menos o seu ataque. Elas merecem o seu amor e o seu reconhecimento de que o que elas estão fazendo com aquelas atitudes erradas, ou seja o que for, é pedir amor pra você. E como você é o amor, você só pode ser feliz dando amor e reconhecendo o amor em todos à sua volta, sabe? Então, essa parte da música, ela foi maravilhosa, eu achei, né? Porque ela deixa muito claro que na verdade, o que atrai coisas boas pra você, o que faz a sua carteira encher, o que faz você ter amor, o que faz você ter sucesso aqui nessa vida, é manter o seu ego magro e não o contrário, que é o que o mundo ensina. Então, aí, nessa próxima parte, ela também fala uma coisa muito linda, que tem tudo a ver com o que eu tô falando até agora. Ela fala, estou perdendo amigos pela esquerda e pela direita, mas eu só continuo enviando a eles amor e luz. E, novamente, tem tudo a ver com tudo que eu falo aqui no canal, né? Não existe outro, não existe fora. e isso é assunto pra outro vídeo, mas eu já dei uma prévia em alguns vídeos aqui, que é a visão que o curso dá pra gente. Não existe o outro, sabe? Em termos de ataque, eu já falei isso aqui, quando você sente raiva de alguém, quando você discute com alguém, você sai prejudicado daquilo sempre. É só você perceber o estado que fica a sua mente quando você sente raiva de alguém, quando você sente que alguém te atacou. na verdade, você pensa que está atacando a pessoa, mas a única coisa que está sendo atacada e violada, na verdade, é a sua paz, é a sua vida, porque você dá a sua paz pra essas pessoas que você vê do lado de fora, entende? Então, quando alguém te machuca, quando alguém te prejudica, e mesmo assim, você consegue ver a inocência e o pedido de amor que existe por trás dessa ação, envia amor pra essa pessoa, envia a luz, desejo bem pra ela e consciência verdadeiramente, a única pessoa que se beneficia mais, vamos dizer assim, com essa ação é você. Porque em vez de você entrar naquele jogo do ego de atacar e se defender e de fazer alguém se sentir culpado porque você foi vitimizado em alguma situação, você passa a se sentir em paz, você libera o perdão sobre a vida daquela pessoa, você se perdoa e você fica bem instantaneamente. E você fazendo isso, se sentindo bem, você continua atraindo coisas melhores ainda. É básico, tá gente? Sempre que a gente deseja o bem de alguém, sempre que a gente pensa em alguém de uma forma amorosa, de uma forma pacífica, isso é enviar luz pra pessoa e, ao mesmo tempo, se iluminar. Então, gente, é isso, tá? A música, ela ainda tem mais uns trechinhos, mas essas duas primeiras partes e depois ela ainda vai se repetir, essas duas primeiras partes que eu fiz a leitura aqui com vocês, na verdade, elas são, na verdade, o ensinamento que a Ariana Grande deixou através dessa música pra gente, né? Que procura ter uma vida com mais paz, muitos de nós procuramos sucesso, muitos de nós procuramos ter a carteira cheia, fartura, sermos bem-sucedidos, sermos prósperos, mas eu acho que nada é melhor do que escutar de uma pessoa que tá no topo, né? Nesse mundo, assim, musical, vamos dizer, passando essa dica, nada melhor do que quem já chegou lá, né? Onde muitos querem chegar, seja em qual área que for, afirmando como que se chegou e mostrando o caminho pra se chegar lá, tá? Então, é isso, gente, pra mim, essa música, na verdade, quando eu escutei ela a primeira vez, eu fiquei até assim, nossa, tá falando sobre isso numa música, será que pode? Porque eu sempre achei que essas coisas eram muito ocultas e talvez elas eram, né? E agora tá sendo liberado, ser cantado sobre isso, porque existe muita coisa que a gente não sabe, né? Mas quando eu escutei ela falando assim, tão explicitamente, sabe, sobre esse assunto, eu fiquei assim, nossa, sério? E aí eu escutei até o final e eu, nossa, faz total sentido estar em total acordo com o que o livro ensina, né? Os pensamentos, né? Que ela bota aqui, né? Como manter o ego magro, por exemplo, pra ter a carteira cheia, é... Ela falando que está perdendo amigos de um lado e do outro, né? Pela esquerda e pela direita, mas continua mandando amor e luz, porque, como eu falei no início do vídeo, um dos princípios espirituais do Kabbalah é que você não pode, você não deve culpar ninguém por nada que acontece, e isso tem tudo a ver com o que o... Um curso em milagres, ele ensina, né? Ele sempre fala que você não deve culpar nada fora de ti, porque não existe nada fora de ti, e quando tu culpa alguém, tu se sente culpado, né? A culpa, na verdade, ela é sempre uma projeção, você sente algo dentro de você que você não gosta, e você bota pra fora e culpa alguém por estar fazendo aquilo. Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, o vídeo hoje ficou um pouco comprido, mas eu acho que eu falei tudo o que eu queria ter falado sobre essa música, tá? Leiam com atenção o que ela disse nessa música. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como eu sempre digo aqui pra vocês, tratem na causa. É muito legal estar consciente da lei da atração e atrair coisas, porque isso te mostra que realmente isso tudo aqui é um sonho e que você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Mas vão mais a fundo, se vocês querem atrair só coisas boas e cada vez se sentirem melhor, mais em paz, com mais alegria de estarem aqui, então, vão mais a fundo, vão na causa, que é a mente de vocês, mantenham a consciência de vocês limpa, porque assim vocês serão mais magnéticos, tanto pras pessoas quanto pras coisas que vocês querem atrair, porque o magnetismo é isso, ele atrai pessoas, mas atrai coisas, atrai sorte, atrai tudo, é isso que é o magnetismo. Então, muito obrigada por assistirem esse vídeo e até o próximo.